MC Rick na voz, então pega o pique, porque o Dennis só lança ritmo envolvente Rick Dennis, que a mina fica maluca, o bumbum dela me entende Mas ela fica confusa, ela é louca, não consegue viver sem embrasamento Bumbum voa no alto quando escuta o grave bater Movimentação da bunda, oi desce, só maluca Movimentação da bunda, oi desce, 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 só maluca Movimentação da bunda, oi desce, видите, vem Movimentação da bunda, oi desce, só maluca Desce, 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 tienes, é maluca Desce, 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 chá maluca Camarote aquilo tudo, pra elas ficar de boa Deixa junto com as amiga A essa, sobe o bumbum que voa E ela desce muito louca, sobe muito louca Fazendo carão pra mim, com pirulito na boca Ela desce muito louca, sobe muito louca Fazendo carão pra mim, com pirulito na boca Ela desce muito louca, sobe muito louca Fazendo carão pra mim, com pirulito na boca Eu vou pro baile do Denis, até de manhã nós ferve Só bebendo água, que passarinho não bebe Só bebendo água, que passarinho bebe Ela joga do amor pro alto exalando felicidade Taca bunda, com a sua amiga de verdade 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 Na medida que ela fica doida, ela vai requebrando mais Ai, 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 ela vai jogar bunda no pai Ai, 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 ela vai jogar bunda no pai Ai, 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 ela vai jogar bunda no pai Ai, 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 ela vai jogar bunda no pai Ai, 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 ela vai jogar bunda no pai